Dá uma olhada no Super Mario Wonder, que quando eu vi o anúncio, eu não tinha visto o trailer, eu vi só o anúncio, eu falei, é... Eu olhei e fiquei louco. Cara, muito legal. Muito legal. Cara, a Nintendo, ela é... Assim, a Nintendo é foda, porque assim, ela é mestre em fazer certas coisas. Isso aqui, ela é mestre em fazer, e diferente de outras empresas, ela só melhorou, evoluiu e aprimorou o que ela faz. Porque muitas faziam bem a uma parada, tentam fazer hoje, e é uma merda. A Nintendo não. Ela só melhora nesse aspecto. Então assim, esse aí é mais... É, de novo, a evolução do Mario 2D. Sim. É, sensacional. E fazia mais de 10 anos que não tinha um Mario 2D novo. É, teve o Wii U último. É, que o New Super Mario Bros. U. Teve o New Super Mario Bros. U, que é de 2012. Ah, mas teve o Super Mario 3D Land, mas era 3D. Isso, Mario 2D, side-scrolling, né, progressão lateral, faz mais de 10 anos que não tem um novo, né? E aí a gente pensa, pra onde mais tem pra correr, né? Como ela vai se reinventar? Mas é isso, cara. Então, eu vou... É bizarro isso. Eu vou falar o que eu achei desse Nintendo Direct, a gente até conversou ontem por áudio, que eu achei que, assim, a definição dele é estranho. Ele, assim, já tinham rumores que ia ter o Mario 2D e o remake do RPG, então não foi uma surpresa. É. Mas esse Mario 2D é um negócio que eu nunca imaginei que ia ser assim. É. É um negócio muito cogumelos, né? Brisa. É, mas é buscão. Então, eu fiz uma... Seeds, né? Eu fiz uma... Depois eu fiz uma análise, né? Eu não fiz React, eu peguei depois, eu olhei. E eu acho que esse Direct foi genial, tá? Porque para a Nintendo, como negócio... Porque, assim, vamos combinar. Todos esses jogos aí, o custo deles é um custo muito baixo. Comparado com um grande jogo com o Triple A. Esses jogos vão vender mais do que a grande maioria de tudo que vai ser esse ano. Vai ter um retorno muito maior do que o que ela gastou. Olha só quantos... Para tudo esse ano. Cuidado de dinheiro que a Nintendo vai ganhar. É o DLC dos Cartwright vai ser uma insanidade que a gente vai vender. Vamos para o Survival, que vai ser a loucura. O Sonic, confirmado, vai ser uma loucura. E a cara do Switch, né? O Detective Pikachu vai ser uma maluquice. Esse jogo da Peach vai vender pra cacete. O Pokémon Snap vendeu? Sim. O Luigi's Mansion vai vender que nem louco. Esse Mario vai vender uma insanidade. O RPG também vai vender. O Super Mario RPG. Então assim, a Nintendo acertou demais pra mim com isso aí. E assim, é engraçado porque... Sabe outra coisa que eles fizeram e você não comentou? Que é o Pikmin 1 e 2 Remake. Pikmin 1 e 2. Não é remake, né? É um remaster. É o remaster. É uma DLC. Pro Switch. E assim, o preço é aquele preço. Não é um preço AAA. Eu vi que os dois juntos, eu acho que é 2,59. É menos que 3,59, né? Mas mesmo assim, vai vender muito. Porque, cara, o Pikmin 1 é um conselho pra galera aí. O Pikmin 1 é um jogo muito bom. Ele é muito curto. É 5 horas, você mata ele. O Pikmin 2 é um jogo muito melhor que o 1. Ele é um jogo muito, muito bom mesmo. Eu gostei muito do 2. E ele leva mais horas. Tipo assim, umas 12, 15 horas você consegue levar. Aí o 3 eu não sou muito fã. E teve um remake, né? Pro Switch. Teve, uma Deluxe Edition. É. Teve. E agora vai ter o 4. Remaster. Que eu tô ansioso. E esse é um jogo que é uma criação do Shigeru Miyamoto. O Pikmin é uma obra dele, uma imaginação dele. É o trabalho artesanal, ele em sua arte mais pura. E sua criatividade mais pura. Mas criando um jogo novo. Mas de novo, o Pikmin 1 e 2, é tipo assim, custo zero pra eles fazerem no Switch e venderem no Switch, né? Então... Pois é. Cara, só o que falta, que eu não tô entendendo por que eles não fizeram. Não. É todos os Zeldas. O Ocarina. Tipo, o Ocarina e o Majora's Max, que teve um remaster pro 3DS. Só lança pro Switch é o mesmo remaster. É, eles lançaram agora pelo emulador lá do Nintendo 64, né? É, que não é muito bom. É pior que o remaster do DS. Cara, eu acho que um remake do Ocarina ia vender tanto quanto esse Tears of Kingdom. Ia vender muito, cara. Então, né, mas acho que a Nintendo mandou bem aqui. O Thomas Riva mandou 5... Não, esse já foi. O Thiago AR mandou... Vocês são top. Ansiosos pras batalhas de Street Fighter 6 contra Mortal Kombat 1 e Mario Wonder vs Sonic Superstar. Nossa senhora. É, e o negócio que eles tão falando é que esse jogo do Mario, que a gente vai ver o trailer agora, ele vai lançar exatamente no dia do Homem-Aranha, né? Uhum. E a Nintendo tá cagando, isso que é verdade, né? 20 de outubro. 20 de outubro. Mesmo dia. E quem se fode é a galera do Brasil que não tem dinheiro pra comprar tudo, né? Porque os gringos lá compram, né? Vamos combinar. É, vamos lá? Vê aí o trailer. Eu também, eu também. Vamos ver. Essa planta aí que fala, né? É, foi o One More Gaze Britânico. Não, não, peraí. Não, peraí, peraí, peraí. Vou voltar nessa planta. One More Gaze Britânico. One More Gaze Britânico. E vai ser em português isso, hein? Isso vai ser em português. Legendado. Legendado, é. Caramba, é muito atrasqueira essa dublagem em inglês na hora, sei lá. Mas eu quero lembrar um negócio. Mas quase não tem dublagem. Madone, você para aí pra gente ver depois a dublagem em inglês do Super Mario Sunshine em Gamecube. É o negócio mais triste que eu já vi na minha vida que a Nintendo fez. É, assim, é tosco mesmo. É tosco, é... Tanto que eles abandonaram essa ideia, né? Tipo assim, o Mario 64 não teve dublagem. Aí o Mario Sunshine meteu a dublagem, aí o Galaxy esqueceu. Esquece aí, né? E o Odyssey aí não teve também, né? Então... Mas vai lá. Dá o play aí, Mondos. Vamos lá. Eu adorei também esse anúncio. É. Cogumelo cresceu. E eu queria saber se isso é só do trailer, porque tá vendo que o Mario tem umas expressões diferentes? Achei muito legal isso. Tem, as animações dele estão diferentes. E ele vai ser um jogo mais musical. É, ele é um sorrisinho, legal isso. Ele dá, achei legal também. Assim, e é um clássico Mario 2D, né? É um apopótamo aí. É. Só faltou um mil. Até então, é um clássico Mario 2D com coisas novas. Não tem nada de bizarro. Que lindo, cara. E essa planta megafone? Cara, culpa a trupa de patinho já tinha? Não, eu acho que não. Mas aí, ó, ele começa a ficar doido. Começa a ficar louco. É, quando ele pega a planta. Ele vai dar uma fumada braba na lá. Aí ele pega a planta, tudo fica louco, você imagina o que é isso, né, galera? Você imagina isso aí, ó. Os canos começam a ficar louco. Os canos estão jorrando água. Transforma a fase, né? Transforma tudo. E aí começa a vir essa moeda roxa, né? Olha que doideira. Olha esse cano. Vem essas moedas. É a musiquinha, você ouviu também? É o hipopótamo. Isso aí eu achei muito legal. Essa coisa com silhueta. Mas, ô, Mika, me fala uma coisa. Bora descer o cano? Opa. Descer o cano é bom. É bom, né? O Edu gosta. Ó, derrubou um negócio ali do fim da fase. Aí você acha Wonder Seed e para. E aí para. E aí tem um novo power-up. Ele olhando pro novo. Aí, ó, legal que tem o Luigi pra jogar, a Peach pra jogar. A Daisy também. Então, é o Toad e aí a Daisy, que não tinha nos outros mais. Não tinha. Não, a Daisy é tipo, ela é bem esquecida realmente. Ela é, ela é. Cara, eu achei maneiro demais isso aí. É, ó, multiplayer, até quatro players. Quatro players, a gente gosta, né? Que teve no 3D World, né? Teve, que é muito bom. Aí, ó, ele pegou o Yoshi. Yoshi também, né? A gente tá aqui ponderando. Ah, viu? Ele consegue fluctuar com o chapéu. Ah, legal, né? Eles caindo. Isso aí, assim, tem muitas coisas novas, né? No universo do Mario. É, tem bastante coisa nova. É, jogo do Mario não falta esse ano, mano. Vamos dar real. Vocês viram que isso? Os players viraram Yoshis? Ó. Aí, ó. Todo mundo é Yoshi. Verdade, todo mundo virou Yoshi. É. Não entendi por quê. Ah, possivelmente deve ser algum efeito do Seed, Gui, que eles pegaram ali. Pode ser. Olha que lindo isso daí. Não, não, não. Tá maneiríssimo. Os efeitos são bonitinhos, né? Isso aí tá maneiríssimo. Olha lá, ó. É um Wonder Seed aí. Um Wonder Seed. Wonder. Achei legal o nome também. Maravilha. Super Mario Bros. Maravilha. Maravilha. Olha lá, ó. 20 de... Ah, será que vai ser esse nome? Ah, não, acho que vai traduzir. Não traduzir. Não traduzir. Não traduzir. Não traduzir. Isso é muito legal, cara. Que é você vira o Jotalhão, né? É igualzinho, cara. Esse ideia pagou direito o Toró para os de Sousa. Cara, é o Jotalhão mesmo, cara. Não, e volta aí, ó. Muito maneiro. Muito maneiro. Cara, eu acho vacilo, viu? Eu acho vacilo. Sabe por quê? Olha lá. Ele vira o Jotalhão. Tudo bem, não tem problema. Aí, pausa aí. Olha o Gumba, cara. Ele tá dormindo. Ele tá dormindo. Ele tá numa baú. Ele não tá provocando ninguém. Tá tirando uma soneca ali, ó. Roncando. E a Florizinha até fala. Eu não tinha observado esse detalhe. A Florizinha fala. Não, ela fala. Esse Gumba parece sereno. Ele tá de boa. Ah, fala ainda. Ela fala. Volta um pouco. Aí, ó. Esse Gumba parece estar sereno. E o Mário vai lá e... Brau. Ele mete um chutão. X no olho. E bravo. E bravo. Ele tá puto. Que isso. Matou o Gumba, cara. Matou o Gumba. Eu não tinha feito essa reflexão. Gostei, gostei. Eu acho um vacilo isso, viu? Gostei dessa constatação violenta do Mário. E eu não entendi qual é dessa planta que fala aí. Eu também não entendi. Então, me parece que ela tem... Esse jogo tem muito mais musicalidade. E que bom que vai ter em português, porque essa planta... Tem uns quadradinhos que são... Os quadradinhos musicais. Mas que é isso que tinha, né? Antigamente já tinha. É, tinha. Só que eles tiraram um pouco isso nos últimos... Mas eu... Que bom que tem em português, porque essa planta em inglês britânico não dá. Calma, calma, calma. Calma. Tem em português texto, né, cara? Vai continuar sendo em inglês britânico. Então eu vou jogar em japonês. Será que tem? Deve ter. Planta em japonês. Mas esse jogo não vai ter muita... Não vai ter. Então assim, esse jogo vai estar em português, mas assim, iniciar opções e acabou o texto. Então não... Mas aí, ó... É importante falar muito bom o Nintendo, jogo em português, mas é um jogo fácil de fazer, né? É um jogo fácil. E assim, é assim, parabéns pelo mínimo, né? Não é assim... Eles deveriam meter um Super Mario RPG em português. Isso. É, aí o Super Mario RPG não vem em português. O Super Mario RPG... Esse é o jogo que precisa de texto. Confirmado que não vai vir em português. Não tem, já tá lá na ficha do jogo, não tem o idioma. Isso é uma tristeza, porque tem muito texto nesse jogo. Esse tem texto. Muito texto. Esse precisava ser localizado. Mas o Cardoso tem uma teoria aqui, ele acha que a Nintendo tá testando pra no futuro todos os jogos grandes eles fazerem em português. Tomara, faz um tempo. Ó, temos alguns outros. O Kirby, por exemplo. Aqui o Mario... O Mario... O Mario Party. Não, não, não. O de futebol também. O de futebol também. Mas é... O Mario Strikers, isso. É, o Mario Strikers. O Mario Strikers veio em português também. O Mario Tênis também, não é? O Mario Tênis não veio. O Ace... É... Então, aí um pouquinho do baixo do Sunshine. Ó, olha isso. Vamos ver. O que é esse icky paint like goofy? É ruim! Não, não, boys. Não toque essa coisa. Já vi pior. Eu já vi pior também, tá? Eu não achei tão ruim assim, não. Ah, isso é isso. Esses aí são piores. A cara da Pitty nem que foi estranha. Eu vou ouvir. Ah, tem esse estilo, né? É. É, é bonitinho. Sabe o que dá pra ouvir? Sabe o que eu achei aí, Gui? Que faltou? A explicação tava bem pior, eu achei. É. Eu achei que faltou capricho técnico na decupagem. Não é a cara da... Não entendo isso. É. É meio estranho. Não é o Mario isso. Sabe? Mas eu achei que assim, dá pra você ouvir o eco. É, é. Isso que eu achei estranho. A parte técnica. Ó, o Alisson Littig mandou 20 reais. Peguei o Luigi's Mansion 3DS pra jogar e gostei demais. Tô ansioso pro remaster do 2. Vocês escutem o Fenix? Então, eu vou te falar. Eu adoro essa franquia. Eu acho que o Luigi's Mansion do 3DS é o pior. Mas... Mas ainda assim é um baita jogo, né? É um jogo bom. É que o 1 é muito bom, o 3 é muito bom também, mas eu acho que o 2, ele é mais fraco. E o 1 é muito bom.